Mais um dia criado por Deus, feito pelo qual nós estamos aqui alegres para louvar o seu santo nome. E enquanto vivemos, todos nós que temos folhos de vida, devemos exaltar para sempre o nome do Senhor Jesus. Antes de entoar o hino 175 da Árvore para Cristã, eu hei de deixar um versículo registrado na primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 7, que diz Mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecador. Há poder no sangue de Jesus, é verdade? O hino 175 da nossa Árvore para Cristã, ele tem o seguinte título, Irmãos Amados Irmãos Amados Irmãos Amados Irresgatados Seguir avante E triunfantes Combateremos E venceremos no nome santo de Jesus No nome santo, alegre canto Eu fui lavado, santificado E me perdido, mas sou remido No nome santo de Jesus Irmãos amados, purificados Sentivalentes e imprudentes Estás lavado, libertado No nome santo de Jesus No nome santo, alegre canto Eu fui lavado, santificado E me perdido, mas sou remido No nome santo de Jesus No nome santo, alegre canto Eu fui lavado, santificado E me perdido, mas sou remido No nome santo de Jesus O nome de Jesus Cristo É o nome que é sobretudo o nome É o nome em quem nós temos depositado Nossa confiança e sabemos Que a nossa esperança não será malograda Nossa esperança está realmente firmada Arraigada, sobre edificada Em Jesus Cristo Cujo nome é o nome todo poderoso Glórias a Deus Se você gostou desse hino Você pode dar um like abaixo Você pode compartilhar Caso não esteja inscrito Você pode também inscrever-se nesse canal E vamos divulgar Que o nome santo do Senhor Jesus É o nome terminantemente poderoso Para perdoar todo o pecado Amém